O encontro na Associação Empresarial de Pato Branco reuniu os parceiros do programa de retomada do desenvolvimento econômico. Retomada econômica dos diversos setores da economia pretende criar condições melhores de geração de emprego e renda para o município. Essa é uma parceria da associação com as cooperativas, com os agentes de crédito, para trazer ao empresário, então, possibilidade mais facilitada de crédito. Nós temos aqui na associação a segunda-feira do crédito, que é um dia especial da semana, onde tem um agente preparado para atender o empresário, tirar todas as dúvidas e dar o direcionamento necessário para ele conseguir um crédito de maneira fácil e rápida. Pode agendar ou vir diretamente da entidade? Isso mesmo, pode agendar, pode vir direto, tirar todas as dúvidas, se precisar algum documento ele já vai ficar sabendo naquele momento. Lembrando sempre que Pato Branco, a cidade de Pato Branco, tem o fundo garantidor de crédito, na sociedade garantidora de crédito. Então, também, muitas vezes o empresário tem dificuldade de conseguir um aval, de conseguir uma garantia física para o crédito, mas ele conta com a sociedade garantidora de crédito que pode dar essa força extra para ele conseguir o crédito. O SEBRAE Paraná lançou o programa Recupere, estruturado a partir das principais dores dos empreendedores e com foco na preparação das empresas para a retomada do desenvolvimento. Para o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Marcos Cola, as parcerias estabelecidas têm apresentado excelentes resultados. Lembrando também que esta linha de crédito, junto com estas seis cooperativas que estão conosco aqui, ela é acompanhada de um processo de supervisão, de consultoria orientada para que o empresário utilize essa linha de crédito da melhor maneira possível. Que transforme isso num diferencial competitivo, que faça disso o capital de giro necessário ou que custeie a sua operação com esse crédito. Desde que foi lançado em outubro do ano passado, o Plano de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco, na retomada pós-pandemia, já liberou 6 milhões de reais em parceria com o cooperativismo de crédito local. Mesmo com o aumento da Selic na semana passada, anunciada pelo Banco Central, tomar dinheiro através do Plano de Desenvolvimento Econômico é muito vantajoso, com taxas de juros diferenciadas que continuarão, segundo as cooperativas parceiras. O Fundo de Apoio à Retomada do Desenvolvimento tem 25 milhões de reais em caixa para atender aos empreendedores de Pato Branco com juros diferenciados no mercado. O limite disponível é até 150 mil para fluxo de caixa e 150 mil para investimento. Por óbvio, o crédito continua sendo crédito, o que muda foi a garantia por parte do município e o crédito que vai determinar o percentual vai ser a capacidade de pagamento do próprio empreendedor e a cooperativa de crédito que vai estar fazendo a operação. Mençou empreendedor, tenho projetos, preciso de dinheiro, como eu faço? Procure a cooperativa de crédito usual que você tenha relacionamento, o próprio SEBRAE, a Associação Comercial, que hoje nós estamos aqui ratificando essa parceria. E caso você não tenha, ainda não seja associado em alguma cooperativa, você pode identificar uma das seis cooperativas aqui de crédito aqui do Pato Branco e procurar ela.